Olá, querido e querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te receber, te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite e desejar que você esteja bem, que a sua família esteja bem, se cuidando e espero que você já esteja aí prontinho, porque nós já vamos começar nossa aula, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro vamos começar apresentando a equipe que preparou essa aula para você, além de mim, a professora Laís, temos também a professora Clésia, né, e a professora Nádia, cada uma representada aí por um avatar desse, uma bonequinha dessas, e nós preparamos nós três, preparamos essa aula para você com bastante carinho. E vamos começar aqui com essa mensagem. Primeiro dizer que é bom estar com você, mesmo que seja de uma forma virtual, né, eu aqui desse lado da tela, você aí do outro lado, é bom saber que você não desistir, que você está aí, continuando os seus estudos. E se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Essa é a mensagem que nós queremos deixar para você nesse dia de hoje. Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Olha só, existe uma diferença aí, hein? Já pensou quando você está cansado, que você não aguenta mais? Ai, não quero mais aqui, não quero mais estudar, você para um pouquinho, respira, deixa aquilo de lado um tempo, mas depois você volta, e você vai voltar com mais gás, você vai continuar e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Tá ok? Combinado? Nada de desistir. Você pode dar uma descansadinha, mas nada de desistir, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. As feiras da cidade de Feira. Vamos continuar falando aqui das feiras que fizeram parte e que fazem parte da nossa história. O aparecimento das feiras em nossa cidade está diretamente relacionado ao aumento da produção de bens e da possibilidade de deslocamento e para troca e comercialização. Um fenômeno surgido no processo de formação das cidades desde a antiguidade. ou seja, desde que foram criados, desde que foram surgindo a agricultura, a pecuária, as pessoas foram produzindo bens, a indústria, aí foram surgindo as feiras. Tinha um lugar que as pessoas iam levar as coisas para vender ou para trocar, né? Ou vender por dinheiro ou para trocar por outras mercadorias, que é o chamado escambo, né? Um tipo de comércio chamado escambo, que é quando se troca uma mercadoria por outra. Então, desde a antiguidade aqui, as feiras estão relacionadas com essa produção de bens e a comercialização de mercadorias. Esse processo não aconteceu diferente em Feira de Santana. O surgimento da nossa cidade tem sua história relacionada ao desenvolvimento da Feira Livre, que ocorria no centro da cidade, a qual se tornou um importante entroncamento comercial. Você sabe o que significa essa palavra, entroncamento comercial? Entroncamento é um encontro de várias estradas. E não é isso que é a nossa cidade? Na nossa cidade passam várias estradas nacionais, as chamadas BRs. Por aqui passa a BR-116, a BR-324. E elas se interligam, tem BA também, que são as estradas estaduais. E daqui você pode ir para qualquer lugar do Brasil. Então, é assim que se chama essas estradas que se encontram. Se chama entroncamento. Se chama entroncamento. Mas como aqui é um lugar que o comércio é bem desenvolvido, aí se chama entroncamento comercial. A partir da Feira do Gado, houve a necessidade de comercialização de outros produtos, que possibilitou a Feira Livre crescer, fazendo com que a pacata feira do século XVIII se tornasse ao longo do século XIX um importante centro de comércio. E é isso mesmo. Então, o primeiro, o mais importante, foi a Feira do Gado, que alavancou esse comércio aí. Mas a partir da Feira do Gado, o que é que acontece? As pessoas viram aquele movimento ali das pessoas na Feira do Gado, comprando e vendendo o Gado, pronto, tem gente ali, eu vou levar outras mercadorias para vender. Porque aí quem comprava o gado já comprava uma outra coisa, comprava as frutas, comprava um chapéu, e várias outras coisas que se vendiam na feira. E assim é que foi surgindo essa cultura de se fazer as feiras no centro da cidade. Então, a partir desse relato aí, nós vemos que o primeiro momento foi a Feira do Gado que fez crescer essa importância da Feira Livre. A agricultura também foi crescendo e a possibilidade de negociar gêneros foi garantida pela Pequena Feira Livre, que acontecia uma vez por semana em torno da Capela de Santana. E aí, então, mais uma vez, a zona rural era a que sustentava essa feira. além do comércio de gado, a agricultura também, porque as pessoas plantavam, faziam suas plantações, colhiam lá seus produtos, e aí, então, faziam o quê? Levavam para a feira para vender. E a feira estava em torno da Capela de Santana. Por quê, gente? Era um lugar que todo mundo sabia onde era, né? se a maioria da população ia lá para rezar a missa. Todo mundo ia lá rezar a missa. Onde é que eu vou vender minhas verduras? No lugar onde todo mundo vai. E aí, todo mundo teve a mesma ideia. E aí, se tornou a feira ali, o local da feira. Feira na Capela de Santana virou o quê? Feira de Santana. Exatamente. E é daí que surgiu essa tradição na nossa cidade de fazer feiras, porque foi exatamente por causa disso que surgiu o nome da nossa cidade. Em seu processo de modernização, iniciado no século XX, A sociedade de feirense passou a enfrentar um sentimento conflituoso, caracterizado pela tentativa de comparar elementos do passado e os ideais futuros pretendidos, que assinalava a disputa entre urbano e rural, atrasado e moderno, civilizado e bárbaro. Olha só. Aí é que as coisas começaram a ficar complicadas. Num processo de modernização, aquela feira que acontecia ali, que já era uma tradição, já foi sendo vista como algo ultrapassado, como algo atrasado, da zona rural, que não tinha importância. E vamos ver o que aconteceu. Olha aí a Feira Livre onde era. Lá na Avenida Senhor dos Passos, bem no centrão da cidade mesmo, no coração da cidade, na década de 70. Olha só. Gente, se vocês observarem bem a imagem, não tem como passar carro aí nessa rua. Apesar de ser uma rua para passar carro, porque a gente vê um semáforo aqui. Não tem como passar carro aí nessa rua. Em dia de feira. Olha só. Que interessante. Mas, talvez isso não tenha sido visto com bons olhos. A Feira Livre passou a ser um incômodo no centro urbano, fazendo-se necessário a reorganização dos espaços da cidade mais importante do interior da Bahia. Essas imagens foi da última Feira Livre realizada no centro da cidade, em 1977. Olha só. Então, essa aí, essa imagem que nós vimos foi da última Feira Livre. Será que eles sabiam que essa seria a última Feira Livre? E por isso lotaram as ruas? Porque, nesse caso aí, nós vimos que realmente a feira tomava toda a rua. Mas, nós vimos que, nesse processo de modernização, os ideais estavam sendo mudados, estavam sendo transformados, e aquilo que remetia, que lembrava a zona rural, o que remetia ao que era atrasado, que era antigo, estava sendo deixado de lado. E aí, a feira, que era algo normal, passou a se tornar um incômodo. Olha só. como uma mudança no pensamento da... não da população em geral, mas das pessoas que mandam na população, que decidem. Mandam na população, mas que decidem os rumos da cidade. pode mudar todo o rumo da história de uma cidade. Então, essa foi a última feira livre realizada no centro da cidade. E aí, para onde é que foi essa feira? Foi levada tanto para o centro de abastecimento, como para os outros bairros. A feira de gado e a feira livre conviveram em boa parte do tempo dissociados, ou seja, separados. Surgiram lojas de artigos manufaturados e de luxo, parte para revenda no interior e parte importada para Salvador. Sem entrar em choque, interesses de comerciantes e de produtores de gado da região, com o interesse de feirantes. Então, aí, tanto o gado como a feira livre eram separados. Para que não tivesse um choque de interesse entre os feirantes e os produtores de gado. Em boa parte do tempo eram separados. E aí, nós vemos a feira livre antiga. Nossa, enorme. E temos também a feira de gado mostrada, retratada aqui como é. em 11 de janeiro de 1977, a feira livre do centro foi transferida para o centro de abastecimento no Parque Manuel Matias, na gestão do prefeito José Falcão da Silva, justificando-se que com a expansão urbana houve um crescimento muito grande da mesma, demandando a mudança para um local capaz de comportar o público atendido. Como eu falei, a feira que acontecia normalmente no centro da cidade passou a ser, se tornar um incômodo, de forma que os carros não podiam passar e ocupavam ali todo o espaço e aí foi sendo transferida para o centro de abastecimento. E vocês acham que essa mudança foi fácil? Que todo mundo concordou assim de uma hora para a outra? Vocês acham que não houve oposições? Que não houve pessoas que não queriam? Com certeza, né? Com certeza, obviamente, muitas pessoas preferiam vender no centro da cidade, muitas pessoas preferiam comprar no centro da cidade. Talvez para algumas pessoas seria muito mais fácil comprar ali na Senhora dos Passos do que ir lá para o centro de abastecimento no final da Getúlio para fazer suas compras. Mas essa mudança justificou-se de que lá no centro de abastecimento seria melhor para atender a esse público. Algumas pesquisas mostram que por um tempo a população ficou insatisfeita com a organização do local e chegou até a chamar de centro de aborrecimento. É verdade. A população não aderiu logo assim de cara a essa mudança. tanto a população como os feirantes que são os trabalhadores que trabalham aí nesse ramo. Assim, Feira de Santana foi crescendo por sua localização como cidade de ligação entre diversas cidades baianas e de outros estados além de se caracterizar pela grande circulação de pessoas produtos e dinamismo comercial. Pois é. Com essa reorganização aí das feiras foi reorganizado lá o centro urbano Feira de Santana foi crescendo e essa localização de feira no centro comercial ou melhor num centro num entroncamento comercial faz com que ela seja uma cidade que tenha um certo privilégio porque por aqui passam vários produtos produtos que são de vários estados do Brasil sempre vão estar passando por aqui. Então é importante é interessante ver como essa localização foi um privilégio para a nossa cidade foi um fator muito importante para a nossa cidade ser esse entroncamento ter essa ligação entre várias cidades entre essas estradas nacionais que passam por aqui. Em seu processo de crescimento houve a mudança da antiga feira do centro para outro local e novas feiras foram surgindo como feira da estação nova feirinha do tomba feirinha do sobradinho feirinha do jorge américo feira livre da cidade nova você mora em algum desses bairros que foram citados e já fez compra em alguma dessas feiras? Você sabe qual é a história dessas feiras? Todas elas foram citadas foram surgidas após o desmanchamento daquela feira que existia no centro então se no centro foi desfeita aquela feira que existia no centro muitas pessoas feirantes não foram para o centro de abastecimento e passaram a vender nos seus próprios bairros formando essas feiras locais e deu certo até hoje está sendo funcionando essas feiras aí e são feiras muito tradicionais e que não funcionam só um dia na semana mais funciona praticamente todos os dias a da estação nova mesmo que é a que eu mais conheço funciona praticamente todos os dias com vários produtos e sendo reformada já foi revitalizada pela prefeitura e cada vez as pessoas tendo mais acesso aos produtos que estão sendo vendidos lá então é importante não só a gente visitar e valorizar esse comércio local mas também conhecer a história dessas feiras por que que aquela feira existe ali por que que tem feira no meu bairro de onde é que vem essa tradição é daí que vem porque na nossa cidade sempre existiram essas sempre existiu esse comércio em forma de feira e aí não seria difícil entender porque isso foi para os bairros né e muitas pessoas dos distritos também que da zona rural da cidade que plantam seus seus produtos seus alimentos vegetais acabam trazendo também para essas feiras para vender seus produtos é porque o centro de abastecimento já também deixou de ser uma feira hoje ele é mais um centro de distribuição né onde as pessoas compram em grande quantidade do que realmente uma feira do ponto de vista da comunicação dos lugares as feiras são espaços comunicantes da cultura desta forma as feiras podem se tornar espaços importantes na construção da cultura identidade e da história de um lugar é verdade quando você observa a forma de se comunicar que existe em uma feira você vê que né até a própria forma das pessoas venderem a forma que a gente se comunica com os vendedores tem uma linguagem própria e aí nessa linguagem própria é que se constrói a cultura a identidade a história de um lugar porque na feira onde se vende os produtos todo mundo vai todo mundo precisa comprar alimentos na verdade a faxineira o médico o policial a professora todo mundo a juíza o todas as pessoas advogados todas as pessoas precisam comprar seus produtos na feira e aí ela se torna esse local de comunicação de troca de informações de construção de cultura onde pode surgir uma moda não hoje em dia mas na época em que as feiras surgiram era lá que se vendiam as roupas e aí era lá que surgiam as modas no caso de feira de santana essa construção da identidade é essencial para o conhecimento da sua história e da sua dimensão cultural visto que feira constantemente se reorganiza para atender as demandas da sociedade crescente porque essa questão das feiras sempre está voltando para o centro da cidade não sei se vocês já perceberam volta e meia surge sempre um novo grupo vendendo voltando a vender os vegetais os alimentos de feira no no centro da cidade na Marechal Deodoro por exemplo na rua Marechal Deodoro tem uma infinidade de pessoas que vendem esses produtos alimentícios vegetais que estão ali ganhando seu pão que estão ali fazendo sua fazendo a sua lida e trazendo fazendo crescimento a economia da cidade girar porque muitas vezes a pessoa está ali foi resolver algo no banco foi comprar uma roupa e está ali fazendo sua compra e aí já compra uma coisinha ali na feira na feira da Marechal ou na senhor do espaço em outras ruas ali do centro então sempre essa questão de ter uma feira no centro da cidade sempre está voltando mesmo hoje em dia no século 21 a história de uma cidade se faz através de suas construções mais marcantes e permanentes no passar dos anos e sobreviver aos processos de globalização só faz confirmar a importância das feiras livres porque ao longo do tempo muitas tradições das cidades têm se perdido muitas tradições muitas coisas que é construída nas cidades têm se perdido mas no caso das feiras é uma tradição que ainda resiste até hoje que ainda está viva até hoje então aí é que a gente vê que essa foi uma construção muito marcante é uma tradição um traço muito marcante da nossa cidade da nossa identidade como ferência é essa essa questão de das feiras livres então pessoal é isso eu espero que vocês tenham entendido o quanto que as feiras livres são importantes para a nossa cidade para a nossa história para a nossa cultura e tenho entendido que sem as feiras a nossa cidade não seria o que ela é hoje se ela cresceu se tornou a cidade mais importante do interior da Bahia se ela foi né apelidada princesa do sertão se já recebeu várias várias personalidades do Brasil do mundo as feiras tem uma importância nisso e se ela é chamada de feira de Santana né o próprio nome da nossa cidade já mostra qual a importância das feiras na nossa história e na nossa cultura espero que essa aula de hoje tenha sido tenha sido importante para você que você tenha aprendido e que tenha aprendido a valorizar a nossa cidade porque eu vejo muita gente aí valorizando outras cidades e dizendo que a nossa cidade não tem história que não tem nada para para dizer escuta as pessoas dizendo que que não tem nada de bom em feira que que não tem cultura será mesmo ou será que essas pessoas não estão olhando da forma que deveriam então a partir dessa aula que você possa ter um olhar diferente para a cultura da nossa cidade para finalizar deixar aqui mais uma mensagem com você de que tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você você acredita nisso? eu acredito que sim e espero que isso realmente aconteça um abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto